Hoje, nós vamos falar sobre política aqui no canal do Moda Masculina. Mas calma aí, não precisa ficar assustado que eu não vou tentar convencer ninguém a votar em um candidato ou em outro. Porque o que eu vou falar mesmo é sobre o político mais estiloso do mundo. Quem aí tá com um palpite sobre qual é o cara que eu tô falando? Então, ruflem os tambores! É o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Trudeau, é assim que se fala, né, Silvis? Trudeau. Justin Trudeau. Eu não sei falar francês, vocês me desculpem, mas é isso. Não, mas peraí, cara, o francês é canadense. Por que eu tô falando que ele é o político mais estiloso do mundo? Porque o cara sabe com muita habilidade unir o clássico, o tradicional e o moderno, o contemporâneo. Vamos começar ali pelo início. O cara é um chefe de Estado. O chefe de Estado, ele tem um dress code ali que é esperado dele. O cara não vai ali fazer os despachos do dia a dia, sei lá, que nem eu tô aqui, camiseta, pulseira e sei lá. Ele precisa passar uma imagem de seriedade, obviamente. E quando a gente quer fazer isso, nada melhor do que um belo de um terno. Só que o que acontece é que muitos homens, na hora de escolher ali a sua roupa social, acabam sendo muito conservadores. Caimento ruim no corpo, sobrando tecido, tal. Sempre tudo de preto, sem imprimir nenhum toque de personalidade. Acaba ficando uma coisa muito cansativa. Eis que o nosso amigo Trudeau pega e fala, calma aí, hein, calma aí, calma aí. Segura aí, valente, segura aí. Porque eu vou vestir um terno, mas eu vou colocar personalidade, eu vou mostrar que eu sou um cara contemporâneo. Aliás, obviamente, ele usa as roupas dele também como objetivo de dar voz às ideias. É aquela questão que a gente fala da imagem pessoal. O que você quer passar com suas roupas? Quando ele se veste dessa maneira, as pessoas que olham já falam, olha só, esse é um cara que tem umas ideias mais modernas. Não é um cara que vai pensar que nem um político de 50, de 100 anos atrás. Ele já pensa mais diferente. E o Trudeau consegue fazer muito bem isso com as roupas dele. Bora analisar, então, algumas fotos? Primeiro look, cara, olha que maravilhoso, quando você já abre aqui. É ele no World Economic Forum, no Fórum Econômico Mundial. Tá com um belo ali de um costume azul marinho, que é uma cor que dá áreas mais contemporâneas do que o preto. E o cara pegou e colocou uma meia roxa com patinhos amarelos, velho. Ele colocou uma... Silvius, por favor, você tá vendo as fotos também, né? Não achem que ele é louco, porque você vê que esse roxo da meia, ele tá roubando a cor da gravata. Que a gravata tem um toque roxo. E daí ele colocou um amarelo ali, bem Los Angeles Lakers, que nem um doidão. Só que é legal isso, cara. Fica bem interessante. Essa é do Chewbacca, Silvius. Deixa eu procurar. Você jogou no Google? Pô, deixa eu ver. Ah, isso é maravilhoso. É uma meia do Chewbacca. Chewbacca, novamente, não é um costume preto, hein, Silvius? Terno cinza, um sapato marrom com brogue lindo. E a meia do Chewbacca, que tem tonalidades marrons e pretas, que casam muito bem com o sapato. Então você vê que, assim, não é que ele é louco. Ele faz umas doideiras, só que pensando no que tá fazendo. Então aqui, ó, se a gente for seguir em frente, você vai ver muito ele de terno azul. Às vezes um azul mais marinho, às vezes mais escuro, um azul petróleo. Às vezes um azul mais claro, um azul royal. Muito tom sobre tom. Essa aqui, ó, Silvius, olha que coisa linda. Esse tom sobre tom. Costume perfeito aqui, azul um pouco mais claro. Gravata azul, camisa azul. Amo isso, cara. Às vezes ele vai ali por um cinza bem chumbo, escuro, que bate na porta do preto, né? Primeira lição, o caimento do seu terno tem que ser slim. Fica muito mais bonito. Dois, meu, dá uma folga pro terno preto. Você pode usar de vez em quando, mas vai mais de azul. Também dá uma chance pro cinza, ainda mais quando tiver uma padronagem de leve. Lição número três, aposta no tom sobre tom. Camisa azul, gravata azul, costume azul. Quatro, quando você tá afim de usar, pega e bota uma meia colorida. O segredo é você roubar uma das cores da meia, roubar um tom de outra peça do seu look. E daí, se quiser acrescentar uma coresta, não tem problema pra ficar mais ousado. Cinco, sapato brogue. É legal, cara. Para de usar seu sapato liso. É bonito o sapato liso. Mas, às vezes, o brogue vai trazer um toque de personalidade. O que mais que nós temos aí, Silvis? Confiança. Ah, confiança, meu. Ele tá... Ele é um cara que se veste com muita confiança. Isso é verdade, Silvis. Cara, olha essa foto que a gente mostrou, essa foto. Tipo, ele tá com um cara assim, assim, ah, você não gostou meio de patinho? Olha como eu tô preocupado. É, é tipo isso. É isso, velho. Ele tá com uma... Olha a cara de serenidade nessa foto. Na boa. E mostrando a meia ali, tipo, com orgulho. Exatamente. Um patinho amarelo, velho. Pra usar esse tipo de roupa, eu acho que até... Eu recomendo você ir subindo, assim, um degrau por vez. Porque se fizer uma terapia de choque, um belo dia você pega e usa, você pode se sentir desconfortável. Então, assim, pra ficar bom, você tem que estar se sentindo confortável. Então, vai colocando algumas coisas um pouco mais ousadas e vai nos passos. Por exemplo, aqui, ó, Silvius. Aqui é um exemplo desse. É um degrau mais ousado do que a meia lisa, só que ainda não chega a se aclarar. Ele colocou uma meia que tem uma padronagem de xadrez com tons de azul, branco, não sei o quê, fazendo esse visual tom sobre tom. Ele é muito sorridente também, né? Isso ajuda. Ele não tem aquele semblante de, puto, presidente muito sério, mal-humorado, que leva o mundo nas costas. Não, cara. Aqui, ó, olha que legal, Silvius. Um look casual do Trudeau. Sim. Uma calça jeans básica, mas você vê que a barra não tá sobrando, né? Camisa, cinto marrom com um brogue marrom, blazer, xadrez. Muito bom, velho. Acho que é isso. Eu acho esse cara super estiloso. Eu acho que ele tem uma atitude muito bacana. Ele é um cara que tem um pensamento bem moderno e tal. Gosto demais do Justin Trudeau. 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 Ah, precisou voltar pra aula de francês, que eu nunca fiz na vida. Saudade do que você não viveu. Saudade das coisas que eu não vivi. Se alguém tiver sugestão e quiser que a gente comente de outra personalidade, deixa aqui nos comentários, porque a gente adora sugestões. Um abraço e até a próxima.